Em 2023, o desfile cívico-militar do 7 de setembro homenageia os 201 anos da independência do Brasil. Em Teresina, o tradicional desfile foi realizado na Avenida Marechal Castelo Branco e reuniu autoridades civis e militares. O 7 de setembro é uma simbologia muito forte, a independência do nosso país. Então hoje, há mais de 200 anos de independência, nós vamos às ruas, às nossas tropas, fazer esse grande desfile em homenagem a esse evento que marca a independência do país, que foi uma mobilização nacional, que atualmente ainda mobiliza todo o público e as famílias vêm para cá para a Avenida. Então como diz o nosso hino, o hino do Piauí que diz, toda pátria pedindo liberdade, o primeiro que luta é o Piauí. Então, simbolizando nossos ancestrais e reverecendo ele, homenageando, estamos aqui na data de hoje, no 7 de setembro, para poder comemorar a independência do nosso país.